A reunião ordinária desta terça, aberta pelo deputado, pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. E agora o deputado Carlos Pimenta está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Em 7 de dezembro de 2022, presidente e deputado João Leite, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados abaixo relacionados. A deputada Andréa de Jesus, segunda-secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado delegado Ali Grilo, primeira-secretária DOC, lê a correspondência constante do ofício número 918-2022, encaminhando proposta de substitutivo ao projeto de lei número 3.852-2022, da Defensoria Pública-Geral do Estado. E de ofício, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos e leis 4.083, 4.089, 4.092, os requerimentos 12.301, 12.364, 12.365, 12.370, 12.372, 12.375, 12.377, 12.379, 12.381, 12.385, 12.387 e 12.394, de 2022. E comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e Transportes e Meio Ambiente. Para a fé de discurso, o deputado doutor Jean Freire, deputado André de Jesus, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 12.372, 12.382, 12.389 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para continuidade dos trabalhos, encerra a reunião convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, Parana Assunção de Primeira Secretária, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Ofício número 919 de 2022 do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao terceiro trimestre de 2022. Esta é a correspondência, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Serentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que hoje preside essa reunião, uma reunião importante para mim, deputado Antônio Carlos Arantes, senhora deputada Beatriz Serqueira, senhor deputado Charles Santos, senhoras e senhores. Hoje, a minha fala, ela vai destoar um pouco das falas que, por aqui, proferi durante sete mandatos, 28 anos. E nós temos aí a satisfação de fazer esse pronunciamento após esses sete mandatos consecutivos. Primeiro, eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pela nossa vida, pelo tempo em que estive nessa casa, trabalhando com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, durante todo este tempo. As minhas ações parlamentares sempre foram em defesa do povo de Minas Gerais, de uma maneira muito especial, em defesa dos pequenos municípios, daquelas cidades mais longínquas da capital de Minas, dos pequenos municípios do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, de todas as regiões do nosso Estado. Sempre procurei fazer com que o meu trabalho parlamentar trouxesse, acima de tudo, a qualidade de vida para a população do nosso Estado. A gente sabe o quanto nós contribuímos, não só eu, mas todos os deputados dessa casa. Aqui é uma casa plural, é uma casa heterogênea, e nós temos representantes de todas as regiões, de todas as categorias, de todas as representações populares. E é bonito quando você participa durante todo este tempo. Eu vibro quando parlamentares, deputadas, deputados, usam essa tribuna sempre focando com o seu trabalho parlamentar, a qualidade de vida e uma forma de melhorar ainda mais a vida das pessoas que moram neste vasto Estado de Minas Gerais. A minha ação, presidente, sempre transcorreu com a maior transparência possível. Não é fácil você viver aqui durante 28 anos e não ter nenhuma, nenhuma denúncia, nenhum ato de improbidade, nenhum ato que possa desmerecer todo este passado que aqui tivemos. Saí dessa casa por dois anos e pouco para ocupar o honroso cargo de secretário de Estado, trabalho e emprego no governo Antônio Anastasia. Mas, imediatamente, voltei um pouco mais experiente, com certeza, trabalhando e continuando a trabalhar muito com a ética, com a transparência e pelo agradecimento dessa casa legislativa. Sempre respeitei as divergências. Eu acho que, por ser plural, por ser heterogênea, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua posição, seja ele essa posição política, de direita ou de esquerda, mas sempre respeitei as divergências aqui dessa casa. Sempre respeitei os nossos colegas durante todos esses anos. Muitos passaram, muitos não estão aqui hoje, muitos faleceram, muitos hoje ocupam cargos importantes no Estado. Mas, exatamente por isso, é que eu reputo a essa casa uma grande escola, não só escola política, mas escola da vida. A Assembleia de Minas, com seus deputados, com seus servidores, com as pessoas que aqui trabalham, com a imprensa que cobre os nossos trabalhos, nos ensina muita coisa nessa vida. Além do exercício da profissão, você aprende que estar aqui hoje é uma honra e uma oportunidade única de poder representar o povo de Minas Gerais. A minha produção parlamentar, ela se estendeu durante todos esses anos, resultando em 107 leis ordinárias, dezenas, centenas de projetos. Mas eu tenho a honra de dizer que entre esses projetos, esses 107 hoje leis ordinárias do Estado, muitas delas me trouxeram muita alegria. Nós somos o primeiro parlamentar médico a apresentar um projeto há 20 e tantos anos atrás, estabelecendo a obrigatoriedade do Estado em acolher as mulheres na prevenção do câncer do colo do útero, do câncer da mama. Nós somos um parlamentar que sempre procuramos fazer com que as nossas leis pudessem ser executadas e tivessem efetivamente um retorno para a nossa população. Mais recente, uma lei que me trouxe muita alegria foi estabelecer o programa estadual de cuidados paliativos em Minas Gerais para poder atender exatamente aquele paciente que na pior fase da sua vida, quando ele está com câncer inoperável, ele só lhe resta os cuidados paliativos e a gente sabia o quanto penava, o quanto era difícil que esse paciente pudesse ser internado ou pudesse ter um atendimento melhor. Passamos por vários presidentes. Comecei com o deputado Agostinho Patrus, pai, um grande parlamentar, foi secretário, depois tivemos a presidência do deputado Romil Queiroz, deputado Antônio Júlio, deputado Maurício Torres, deputado Diniz Pinheiro, deputado Adalclévia Lopes, e fechando esse ciclo, novamente, o deputado Agostinho Patrus Filho. Eu acho que todos estes grandes parlamentares, grandes presidentes, grandes homens públicos, dignificaram muito essa casa legislativa. Passei por vários governadores, começando com Eduardo Azeredo, um grande governador injustiçado, um homem do bem, um homem de uma boa alma, um homem ético, correto, e teve que pagar por erro que não foi ele que cometeu. Eu faço esse desabafo em nome do governador Eduardo Azeredo, por ter convivido com ele, e hoje eu reputo como um dos homens mais probos que passou pelo governo de Minas. Passamos por Itamar Franco, passei por Aécio Neves, Antônio Anastasia, Alberto Pinto Coelho, o ex-governador Pimentel, e hoje o governador Romeu Zema, que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, pelo trabalho que ele vem fazendo em prol do nosso município. A palavra de ordem hoje da política brasileira é o respeito à democracia. Esse poder legislativo, ele tem não só da Assembleia de Minas, mas das câmaras municipais, do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado, tem que ter na sua mente a importância do parlamentar na defesa da democracia. O parlamentar é um guardião da democracia, e nós não estamos observando isso nos dias de hoje. Antes de ser direito, antes de ser da direita ou da esquerda, seja um democrata. Lute por liberdade e assim evite defender ditaduras, seja qual for a ideologia política. Tenha maturidade e saiba que é relevante a interação entre ambas ideologias para a saúde da democracia. No instante que você ouvir a palavra liberdade ou democracia, tome cuidado, porque em uma nação verdadeiramente livre, ninguém precisa dizer que você é livre. Isso está dentro do ser humano, está dentro da pessoa, seja ela parlamentar, seja ela deputada, seja ela política, mas principalmente cidadão. Nada é tão maravilhoso que a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender a usar do que a liberdade. Então, eu queria dizer, deixando como uma mensagem, a importância de nós darmos o valor que temos que dar à liberdade, à democracia. Pois não, meu querido amigo Dalmo, eu te ouço com o maior prazer. Esse meu deputado Carlos Pimenta estava no meu gabinete quando V. Exª iniciou a sua fala, mas não me contive, fiz questão de descer aqui para ver e ouvir V. Exª no alto dessa tribuna, quando presta contas de seu mandato profícuo, sério, exemplar, deixado, sem dúvida alguma, o legado dos mais ricos possíveis, pelo seu trabalho, pela sua dignidade e pelo seu exemplo de parlamentar. Quando aqui vim para cá, V. Exª já estava na casa, participando efetivamente dessa sua caminhada tão abenegada na causa da saúde. Já tive o prazer a seu convite fazer uma audiência pública para defender os endereços maiores da Universidade de Montes Claros, um encontro maravilhoso quando V. Exª de forma guerrida pôde demonstrar a responsabilidade do Estado para com a Universidade e para com toda a população. E hoje, aqui nos encontramos. esse reencontro depois da última eleição, quando eu posso, neste momento, apresentar a V. Exª, a sua querida família, seus filhos, a minha homenagem, nesse momento que V. Exª cumpre esse papel tão respeitado que é. Na Comissão de Saúde, como presidente, trabalhou incansavelmente durante a pandemia, durante a Covid, nunca realmente deixando de abrir uma sequer comissão, não somente na saúde, como tantas outras, principalmente para o desenvolvimento da sua região e de Minas Gerais. Então, eu faço muita questão de prestar a sua homenagem verdadeira à V. Exª, para que tenha certeza que o seu exemplo será lembrado por todos, todos os parlamentares desta Casa e que V. Exª nos traz esse exemplo de homem correto, parlamentar e libado e, acima de tudo, que volta para as suas origens, para o seu consultório, com essa folha de serviço linda, bonita, prestada ao povo de Minas. Meu abraço e vamos o reencontrar algum dia, não no plenário, mas sempre falando das boas ações que poderemos fazer para o povo mineiro. Muito obrigado, siga em paz. Eu que agradeço, Dalmo, as suas palavras generosas pela amizade que nós temos, pelo respeito que eu tenho também à V. Exª, que também tem um trabalho maravilhoso em função dos eleitores, da população do sul de Minas. V. Exª é um exemplo, Dalmo, uma pessoa também que toca cada um da gente. Não conheço uma só pessoa que seja ou que tenha tido algum desafeto com V. Exª. V. Exª. Nenhuma pessoa. Sempre elegante, sempre respeitoso e eu tenho certeza, Dalmo, de que nós vamos encontrar aí nessas esquinas da vida e também desejo ao Senhor muita alegria, muita felicidade, muita saúde, muitas bênçãos também na sua vida. Muito obrigado pelas suas palavras, amigo. Eu volto a partir de fevereiro ao meu consultório e à minha sala de cirurgia. Sou cirurgião por formação, sou médico, há 44 anos, exerço a medicina e mesmo com tantos mandatos como deputado estadual, anteriormente como vereador de Montes Claros, eu não me considero um político profissional, eu me considero um profissional político, porque amanhã eu saio dessa tribuna, eu saio dessa casa com muita saudade, com certeza, mas eu volto às minhas atividades com a mesma força, com o mesmo ímpeto com que eu desenvolvi durante 28 anos o mandato de deputado estadual. Nesse tempo todo eu tive a oportunidade de me aprimorar, fiz a faculdade Unimed, me formei médico do trabalho, perito da medicina, fiz o curso de acupuntura, fiz o curso de ultrassonografia, participando de eventos, seminários, e volto disposto novamente à minha vida como médico. Por fim, os meus mais sinceros agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer, eu peço, presidente, um pouquinho mais de tempo, por gentileza, eu quero agradecer aos colaboradores do meu gabinete aqui de Montes Claros, aqui de Belo Horizonte e de Montes Claros. das pessoas do meu chefe de gabinete durante 28 anos, querido amigo Manel Santana, da minha querida amiga Thelma e em nome dos dois que trabalharam sem faltar um dia sequer durante 28 anos. Eu quero cumprimentá-los e ao cumprimentá-los eu cumprimento todos os funcionários que trabalharam, que passaram pelo meu gabinete. Os gabinetes de Montes Claros trabalharam muito pelas viagens intermináveis, visitando municípios toda semana, a gente sabe como é que é a luta. Eu quero agradecer na pessoa do meu amigo Geraldo Raimundo, motorista também, que durante 28 anos me conduziu pelas estradas de Montes Claros em nome do Geraldo. Eu agradeço todos os funcionários do gabinete de Montes Claros. agradeço as lideranças políticas, aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, da pessoa do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, que ao longo dos seus 88 anos é um homem de bem, está fazendo uma bela gestão e por ser esse político transparente, exemplo, eu agradeço todos que passaram pela minha vida, agradeço aos vereadores, eu sei dar valor da alma, a figura do vereador, porque eu fui vereador na cidade de Montes Claros. é uma figura política ímpar, importantíssima, porque ela que está em contato permanente com seus eleitores, com toda a população, aos amigos, aos servidores dessa casa, aqui do plenário, das comissões, e quero cumprimentar a nossa querida amiga Rose, da Comissão de Saúde, que desde que eu fui várias vezes presidente da Comissão de Saúde, estava a Rose ali trabalhando muito por todos nós. Agradeço aos meus familiares, a minha esposa Cláudia, as minhas filhas, Luciana, Raíssa, Jaqueline, que 28 anos largaram tudo, todas as suas amizades em Montes Claros, inclusive minha esposa, mudamos para Belo Horizonte, aqui estudaram e aqui informaram em medicina, hoje são todas três médicas, aos meus gerros, Luiz Henrique, Fernando, Tiago, as minhas netinhas, Antonella, Manuela, Valentina, Isadora e Sofia, meu neto Matheus, meus pais, que já não estão mais aqui, e meu sogro, doutor Crisantino, que me lançou na política como candidato a vereador. Por último, cumprimento todos os deputados e deputadas, os que foram reeleitos e os que aqui chegarão a partir do dia 1º de fevereiro, na certeza de que sempre estarão em defesa do povo mineiro, fiscalizando e propondo as boas leis que nortearão os rumos do nosso Estado, sempre em defesa dos mais necessitados. Então, deixo essa tribuna, me despeço dos companheiros, provavelmente eu virei aqui nas próximas votações, mas eu saio daqui feliz, saio daqui feliz, leve. é tão bom quando você cumpre a sua missão e você sai efetivamente, verdadeiramente de cabeça erguida, doutor Jean. A gente sabe o quanto é importante para a gente, principalmente para nós profissionais, estarmos aqui hoje. Isso aqui é uma escola de vida, mas é uma escola também que a gente faz amigos. A vocês que ficarão, terão uma missão dura pela frente. O Brasil atravessa momentos difíceis, o Brasil atravessa momentos em que a democracia, ela sofre pressões de todos os lados, ataques de todos os lados, e é importante que os parlamentares que aqui ficarão, os parlamentares de Brasil, dos municípios, eles sejam verdadeiramente guardiões da democracia e guardiões das casas de lei. Adeus, meu, muito obrigado e a todos meu sincero, mais puro, mais forte agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vossa Excelência deixa aqui um grande legado. Um legado do respeito, da amizade, da confiança. você sempre foi uma pessoa muito confiável, uma pessoa que todas as suas falas, elas não fogem à prática. E isso realmente são coisas que a gente tem que valorizar muito num parlamentar. Então, você deixa aqui, pode ter certeza, você sai de porta, você sai cabeça erguida e as portas continuarão abertas para você. Parabéns, que Deus proteja muito você aí dos seus novos desafios. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, nobre amigo deputado Aran, Carlos Aran. Eu vou falar aqui na condição também de parlamentar do norte de Minas. Ao ver aqui a despedida do meu amigo Carlinhos, que me dei o direito de tratá-lo como sempre eu fiz. E de participar desse momento importante, da sua despedida, não da vida pública, tenho certeza, não das suas atividades profissionais das quais nunca se despediu, não da amizade que conta com todos nós, nem com a admiração que tem do norte de Minas. Nada disso. A sua... Deputado Virgílio, o teu áudio foi cortado. Deputado Virgílio. Deputado Virgílio, o seu áudio não está nítido. você deve ter desvigado. Quanto tempo dele? Deputado Virgílio. Deputado, o seu áudio não está audível. deputado Virgílio, parece que está tendo um problema aqui, seria nos nossos equipamentos, porque pelo celular estão te ouvindo. e pelos aparelhos nossos aqui, não estamos te ouvindo, que são os mais importantes, porque vai para fora também. Está ouvindo aí, né? deputado Virgílio. Ok, ok. Está combinado, então, nós se inscreveremos, poderemos ser mais tarde ou para amanhã. Então, agora, com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. Boa tarde a todos, colegas e deputados e deputadas, que aqui presentes estão de maneira remota. Boa tarde também, senhor presidente, colegas servidores dessa casa, povo mineiro que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de me dirigir ao deputado Carlos Pimenta. Eu acabei de chegar de viagem, deputado, e corri lá no gabinete quando V. Exª estava aqui subindo na tribuna e, assim como o deputado Dalmo fez, eu desci rapidamente para prestar homenagem à V. Exª. E pensei, quando chegar lá, acho que ele vai estar acabando, mas se ele quiser, eu estou até uma parte, vou pedir, vou me inscrever e dar uma parte para ele terminar a fala dele. Mas acho que brilhante também a posição do presidente, deixou V. Exª terminar a sua fala. Esse momento é muito importante. Deputado, assim como eu, V. Exª também é médico. Cirurgião, eu também sou cirurgião. Ainda, ontem, um dos últimos, o último ato que eu fiz no hospital ontem foi um ato cirúrgico, antes de pegar o carro e enfrentar as péssimas estradas até chegar aqui em Belo Horizonte. e V. Exª é gerazeiro, eu também sou. V. Exª mora lá, de onde veio, eu também moro, de onde eu vim, atuando aqui durante a semana e voltando todo final de semana. eu tive a felicidade de estar aqui como deputado nesses dois mandatos, junto com V. Exª, estou no meu segundo mandato, e, junto com V. Exª, eu fui da Comissão de Saúde, fizemos várias ações em hospitais, em várias regiões, audiências públicas, e somos de partidos diferentes, temos ideologias diferentes, travamos em alguns projetos de leis posições opostas, mas V. Exª tem o que é fundamental que um homem público tenha, que o autor do livro Como Morrem as Democracias, chama de Tolerância Mútua. V. Exª, deu para perceber durante as suas falas, durante a sua posição aqui nessa casa, V. Exª tem adversários e não inimigos políticos. V. Exª concorda com o discordar. Isso é ter tolerância mútua. Então, eu quero lhe parabenizar pelos mandatos que exerceu aqui, lhe agradecer, porque quando a gente tem tolerância mútua, quando a gente respeita a diversidade, o contraditório, a gente enriquece o outro, você faz, inclusive, com que as falas do outro sejam mais consistentes, mais embasadas, e foi assim durante o tempo que V. Exª presidiu a Comissão de Saúde e juntos nós fizemos muitas audiências, muitas visitas por esse Estado afora. parabenizar. Então, parabéns pelos mandatos que aqui cumpriu, parabéns por sua passagem na vida pública, e uma vez na vida pública você nunca vai sair dela. Parabéns pelo cuidado, quem faz medicina e a cirurgia nos mostra muito isso, a atitude de cuidar do outro, de cuidar do próximo, quando a gente transfere isso para a política também, é muito salutar, é muito bom, é muito gostoso transferir isso para a política. Então, eu quero aqui lhe desejar felicidades, V. Exª continuará cuidando das pessoas em outro patamar, desejar, parabenizar toda a sua família, filhos, esposa, que soube nesse tempo estar junto com V. Exª no mandato. Eu tenho sinceramente muita felicidade de ter sido deputado junto com V. Exª sempre sentado ali, naquela cadeirinha, a gente tem alguns deputados que sempre escolheram um local ou outro para sentar, V. Exª sentava sempre naquela cadeira. Vai fazer falta nós subir aqui na tribuna, muitas vezes com o plenário totalmente vazio e a gente procura alguém com quem olhar e citar o nome como V. Exª citou o meu ali agora. Eu olhava para aquela cadeira e sempre V. Exª estava lá sentado debatendo, dialogando. Isso é a arte de fazer política. Parabéns, parabéns, parabéns. Terminando aqui, eu quero lhe dar um abraço. E passando por Montes Claros, vou lhe avisar, estarei sempre à disposição, quem sabe, com muita felicidade, lhe auxiliar no ato cirúrgico lá. Um momento que a gente também pode atuar junto. Sempre que eu passar por lá, vou falar para o amigo Carlos que eu estou passando por lá. Doutor Jean, só um minutinho. Primeiro, agradecer as palavras amigas, carinhosas de V. Exª. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, com a sua maneira também de exercer a medicina e exercer a política. Pode ter certeza de que eu conheci, eu trabalhei muito no Jequitinhonha antes de V. Exª. V. Exª. Talvez nem almejasse ser deputado, representar aquela região. Mas depois que V. Exª. chegou lá no Jequitinhonha, depois que V. Exª. percorreu verdadeiramente todas as estradas, todos os municípios, sempre em defesa do Jequitinhonha, aquela região, ela passou a ter um brilho maior diante de qualquer uma das autoridades que governe o Estado, independentemente se foi do PT, se foi do atual governo, independentemente. Mas eu também quero reconhecer o esforço de V. Exª. O trabalho que o senhor veio fazendo naquela região é a forma diferente com que o senhor atua naquela região do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, e eu quero dizer que foi um prazer muito grande, uma satisfação muito grande conviver durante estes oito anos com o senhor. Da mesma forma, ao passar ali para o Itaubim, ao passar ali para aquelas cidades, eu vou procurá-lo, porque eu deixo aqui, não é um ex-colega parlamentar, não, eu deixo aqui um amigo, que eu respeito muito, um médico que eu admiro muito, pelo trabalho que o senhor faz, pelo trabalho incansável, pelo esforço que o senhor faz, muitas vezes entrando numa ambulância com o paciente, saindo lá do Jequitinhonha, indo para Diamantina, indo para Belo Horizonte, esse é o exercício verdadeiro da medicina, o senhor é um médico, na essência da palavra, e um grande parlamentar, representando aquele povo. meu abraço, Jean, e a minha eterna gratidão e amizade com vossa excelência, muito obrigado. Gratidão pelas falas, pelas palavras, e conte sempre aqui com esse amigo, lá no Jequitinhonha, no Mucuri, aqui na Assembleia Legislativa, e ainda tenho certeza que nós ainda vamos operar juntos. Mas eu também, sua excelência falou da minha atuação no Vale de Jequitinhonha, são tantos os assuntos que a gente tem de falar, e hoje, durante a minha fala na Assembleia Fiscalista, eu questionei a questão das estradas mais uma vez, e após eu fazer esse questionamento, peguei estradas saindo de Diamantina e recebi uma ligação de um executivo e ele dizia o seguinte, doutor Jean, neste próximo governo, nós temos que lutar ainda mais pela BR-367. Eu falava para ele que as minhas palavras, me parece que a deputada Beatriz estava também na Assembleia Fiscalista hoje, foi em relação às estradas, mais uma vez. Eu quero aqui usar mais uma vez essa tribuna para denunciar o descaso, o descaso com o Vale do Jequitinhonha, com o Vale do Mucuri, com as estradas da nossa região. O secretário de Infraestrutura hoje pediu para que eu fizesse essa intervenção junto ao governo de transição, se eu já tinha tido contato, para a gente poder cuidar da BR-367. e eu já tive esse contato no governo de transição, quero que seja a primeira audiência que a gente possa fazer, mas eu também devolvi a ele o que foi feito nesses quatro anos. Em algum momento, vocês aqui viram o governo do Estado cobrar do governo federal um olhar para Minas Gerais? ou viram-se ajoelhar, sucumbir ao poderio federal, ao poder do governo federal, e nenhuma cobrança para o Estado de Minas Gerais ser feito? Eu acho que, independente, se você é de um lado ou do outro, ou do mesmo lado, eu agora, por exemplo, com muito orgulho, sou do lado do presidente Lula, mas não vou deixar de fazer as cobranças, vou continuar aqui falando das obras federais para o lugar mais importante do mundo, que é a minha aldeia, que é o lugar de onde eu vim, que é o lugar onde eu moro, que é o lugar onde o meu povo mora. Por isso, eu quero aqui denunciar, mais uma vez, o descaso. ontem, um grande amigo, Padre Fabrício, crescemos juntos no Grupo de Jovem, postou um vídeo, como tantos companheiros e companheiras postam da BR-367. Viagem que a gente gastava 30 minutos, gasta hoje duas horas. Ontem, eu saí do plantão, peguei o carro, eu mesmo dirigindo, e vim de Aras, de Taubim, Arasuaí, em direção ao Belo Horizonte, e teve um momento que eu, entre Tinga e Arasuaí, eu vim atrás de uma ambulância do SAMU e vim, deputada Beatriz, filmando e imaginando, coloquei o celular, deixei filmando e imaginando como que era estar com o paciente ali dentro. Eu sou médico e sei disso. O que é transportar um paciente entubado em uma ambulância? É triste. Eu já transportei pacientes em ambulâncias, eu já transportei o meu pai junto com os companheiros do SAMU, mas transportar um paciente nas péssimas condições daquela estrada, ainda é pior ainda. Parabéns aos SAMUzeiros, parabéns aos colegas da enfermagem, médicos, sobretudo os condutores que têm que fazer essa arte com muita atenção e recebem um salário de miséria, o salário dos condutores do SAMU pelo trabalho que eles fazem. Parabéns a vocês e nós precisamos que juntem-se todos, inclusive vocês também, que possam mandar vídeos, fotos, mostrando a condição que esse país está sendo entregue. essa semana eu tive a oportunidade de sair daqui para Aimorés, de Aimorés ir para Itaubim, de Itaubim voltar para cá e as condições que esse país está sendo entregue. Total descaso e por falta de tolerância mútua a gente vê o que nós vimos ontem. Pessoas que não aceitam a derrota, que não aceitaram até hoje, que não têm intolerância com aquele que pensa diferente, fazer o que fizeram em Brasília. Agora estão tentando, deputada Beatriz, falar que foi membros da esquerda que fizeram aquilo, que não estavam vestidos de verde e amarelo, ou seja, mais uma vez, eles pegando a cor verde e amarela, quem veste verde e amarelo são só eles. O país ontem passou por uns momentos mais importantes da nossa história recente. O Parcíris ontem reafirmou mais uma vez a vitória da democracia e nesse dia de reafirmar a vitória da democracia, criminosos, baderneiros, porque como V. Exª fala, deputada Beatriz, eu queria ver se fossem professores, se fossem membros do MST, onde estavam nesse momento? Iriam ver se fossem. Talvez sim, nos hospitais, feridos, estariam presos, mas esses criminosos, até agora a medida não é a mesma. E eu espero que eles tenham o peso da justiça sobre eles, porque é um absurdo o que estão tentando fazer. Conturbaram o processo eleitoral, fizeram crimes eleitorais e agora ainda não aceitam, até hoje, passado já mais de um mês, eles não aceitam a derrota, a vitória da democracia. Então, deixo aqui essa denúncia também, mais uma vez, e que nós possamos, na nossa vida, deputados e deputadas, ter tolerância mútua, que isso vai fazer prosperar cada vez mais a democracia. Obrigado, deputado Jean Freire. E com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, parlamentar, presidente. Finalmente, temos o áudio. Perfeito, está bastante alto. Muito obrigado, presidente. Eu estou aqui a caminho de Corvê-lo e depois de Corvê-lo com algumas paradas, chegarei a Brasília. por isso, talvez tenha tido esses problemas aí de conexão. Mas, já que está bem, eu queria, em primeiro lugar, foi o fato que me levou à minha inscrição hoje, deixar o meu abraço ao deputado Carlos Pimenta. Doutor Carlos, para muitos, Carlinhos, para mim. Carlinhos, deixa aqui o meu abraço, minha admiração, minha parceria para sempre. Você é daquelas pessoas que nunca, 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 nunca deixa o campo. Seja o campo que for, mas é o campo das relações humanas, do benefício para as pessoas. Falo aqui, aqui, a partir de um deputado estadual, eleito pelo Norte de Minas, da sua região, mas também para alguém que enxerga o Estado. Você sempre desempenhou a sua função olhando para a saúde, para o desenvolvimento social, para o conjunto. Você sempre teve o pé na nossa aldeia, o Norte de Minas, mas nunca deixou, nunca deixou de ser um deputado amplo, um deputado de todos, um deputado de Minas e sempre que necessário um deputado do Brasil. Você sempre esteve do lado correto na trajetória histórica de nosso país. Fica aqui o meu reconhecimento, fica aqui o meu abraço para você. Estamos juntos. Eu também, que não tenho a mesma tradição de você na Assembleia, estou deixando. Fica aqui o meu sucessor, o Ricardo Campos, que vai dar continuidade também com a representatividade do Norte Mineira. Eu tenho certeza que as portas desse gabinete será também o seu gabinete. Você, que sempre primou por ter uma demanda social, uma demanda geral, e você fará tudo para dar continuidade na vida profissional, na vida pessoal, mas eu tenho certeza no seu desempenho social e político. Parabéns pelo que fez. um abraço desse amigo que é solidário para sempre com a sua história, mas, sobretudo, com o seu futuro. Não poderia deixar de estar bem assumindo essa tribuna, deputado que sou do PT, de abortar alguns temas polêmicos que sempre surge. Um deles é o termo do armamentismo ou do desarmamentismo. O nosso recente nomeado ministro, nosso amigo, José Múcio, meu colega de tanto tempo, meu amigo de tanto tempo, falou do desarmamento da sociedade brasileira. Não vou aqui partir para o escapismo fácil de falar do desarmamento do espírito. Claro que esse é importante. Do desarmamento de espírito, sim, que estão armados, mas, rapidamente, isso aí tudo será superado. mas eu falo aqui das políticas polêmicas do desenvolvimento. Em primeiro lugar, temos que trabalhar no sentido que o armamentismo pessoal seja desnecessário. Em primeiro lugar, pela eficiência do aparato governamental, governamental, que será conduzido com eficiência pela Polícia Federal e, sobretudo, pelo nosso Ministério da Justiça. Aliás, explico, nobre ex-deputado Flávio Dino, troquei os nomes, me desculpe, mas ambos têm uma função muito importante. o desarmamento faz parte também das funções do futuro ministro José Murcho, com certeza, mas do armamento público, do armamento das nossas forças ainda bem armadas, que sejam bem armadas e, sobretudo, bem utilizadas. Mas, companheiro Flávio Dino, do nosso querido Maranhão, eu queria dizer que o principal instrumento é tornar desnecessário o armamento pessoal de alguém. Para isso, duas coisas são necessárias. Primeiro, a justa e adequada profissionalização, treinamento e desempenho das forças de segurança. Isso vale para as federais, mas vale também aqui para Minas. Vale aqui também para as nossas polícias civis, da polícia civil, das polícias municipais, que têm um papel subsidiário, porém importante, e também para as polícias militares do Brasil inteiro. Mas há um fator mais importante que eu tenho certeza que será trilhado, que são as bases sociais e econômicas da violência. A violência gera violência. Isso é um dístico antigo, mas que vale sempre. A violência social gera a violência física, a violência econômica e a violência policial. Temos que, portanto, acreditar que esse governo terá essa vocação. Mais do que isso, esse chamamento histórico. O desarmamento pessoal deve vir junto, sobretudo, com o combate, o desarmamento do semi-oficial, das milícias, daquilo que, aí sim, que se confunde com as forças de segurança, mas, na verdade, se inserem nas forças de ameaça da sociedade. Mais do que isso, eu acredito muito no avanço de nossa tecnologia. Vamos cercear os aspectos de utilização econômica para a prática dos crimes. Nós temos condições de caminhar rapidamente para uma formalização da economia, quem sabe, ainda no nosso horizonte visível de curto prazo, como estamos assistindo a falência das criptomoedas, ver, finalmente, o império, como temos em vários, já próximo de alguns países do mundo, com o Martino e outros, de ter formalização total da economia e com o fim das moedas estrangeiras, das criptomoedas e dos pagamentos informais. As moedas manuais, as moedas sonantes, têm o seu dia marcado. Teremos que ter, finalmente, a totalidade da nossa economia formalizada. Desde que essa formalização venha junto com a proteção da privacidade do cidadão, venha junto com os regimes de trabalho adequados, venha junto com as possibilidades do investimento e do crescimento econômico e com as liberdades adequadas para o investimento, para o pagamento, para o crescimento. porém, tem que haver um subproduto importante naquilo que o Brasil é um dos líderes do mundo. O Brasil é líder do mundo na informática, para as eleições, está provado, para a tributação, está provado, mas também para as operações financeiras e bancárias, está provado também. É um dos líderes, quem sabe, ali um dos três ou quatro países mais avançados nesse ponto. e com o pé colocado no fim da moeda manual, no fim do dinheiro que não seja o escritural. Será um elemento importante para combater o principal móvel da criminalidade, o assalto, o sequestro e outros mais. Claro que isso implicará também em regulamentar e em alguns casos coibir as quase moedas, a utilização da moeda estrangeira, a formalização da economia num todo e isso faz parte do sonho, mas também que fará parte das inovações que o Brasil espera do futuro governo. Não é um governo para repetir os feitos sociais e econômicos do governo Lula, mas um governo que vai construir desde já uma parte daquilo que esperamos no futuro. E a paz social junto com a paz pessoal, um desarmamento equilibrado de cidadãos com o desarmamento da segurança, da confiança desses mesmos cidadãos, fazem parte das metas de nosso país. Parabéns, futuro ministro Flávio Dino, um abraço para você. Não é apenas uma promessa nem um sonho impossível, é uma meta a ser alcançado com afinco, com trabalho, com conquistas econômicas, mas quem sabe o Brasil será também pioneiro ao se vencer o móvel principal do crime, que é o móvel econômico, com os avanços tecnológicos, políticos e sociais que juntos virão. Um abraço mais uma vez meu caro amigo Carlinhos, caros Pimenta, o meu abraço para todos e fico aqui um abraço muito especial à equipe de transição do governo Lula, que está trabalhando para a inovação, para a construção do futuro do Brasil melhor, desde já, no curto prazo, mas melhor ainda, para o futuro para os nossos filhos. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, e não havendo outros oradores inscritos, a presidência para a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno e os requerimentos números. 12.395, 12.399, 12.401, 12.403, 12.406, 12.409, 2022, da Comissão de Transporte. 12.410, 12.411, 12.414, a 12.418, da Comissão, de 2022, da Comissão de Segurança Pública. 12.419, a 2.422, 12.425, a 12.429, 12.431, de 2022, da Comissão de Meio Ambiente. 12.456, a 12.458, 2022, da Comissão de Trabalho. 12.398, 2022, da Comissão de Transporte, da Comissão de Assuntos Municipais. 12.434, a 12.437, 12.439, a 12.442, 12.444, a 12.452, da Comissão de Educação. Publica-se para fins do artigo 64 do Regimento Interno. A Comissão de Agropecuária comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de sede 12.22. Ciente publica-se e a Comissão de Comissão Extraordinária de Pró-Ferrovias Mineiras, informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o relatório final. Ciente publica-se para os fins do artigo, para o quinto do artigo 115-A do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 3 minutos e você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Nesta reunião...